Música Olá, eu sou o Ricardo Soares, tenho 47 anos, sou natural de Ferrelgueiras, Portugal. O Dr. Snick aparece quando eu precisava de uma imagem diferente, tenho boas referências de pessoas ligadas ao desporto e incentivaram-me claramente a vir cá para melhorar a minha imagem e as referências são ótimas e por isso é que eu estou cá para melhorar. Quando me falaram no Dr., eu tive o cuidado de ir às redes sociais o seu trabalho. As informações que eu tinha, os feedbacks que eu recebi é que o Dr. gosta muito do futebol, é ligado claramente com uma paixão enorme ao futebol. Também sabia que haviam vários jogadores que vieram cá, gostei dos resultados, acho que melhoraram significativamente a sua imagem e depois a minha profissão é muito, muito importante a imagem e era um passo que eu queria seguir, era um passo que eu queria dar e estou aqui porque confio plenamente no Dr. Portanto, hoje vou fazer o transplante capilar, o tratamento tem sido ótimo, confesso que estava um bocadinho nervoso no início, mas a forma como fui recebido e a forma profissional como sou tratado dá-me confiança e agora estou mais à vontade e ansioso por fazer o transplante para ver os resultados. Hoje vou ter a oportunidade de conhecer o Dr., logicamente que isto é uma intervenção que nos faz sempre pensar e colher o maior número de dados possível para que as coisas possam correr normalmente e estou curioso por conhecer o Dr., aprecio muito o trabalho dele, tem feito um trabalho extraordinário, colegas meus que vieram cá saíram muito, muito satisfeitos com o trabalho que ele desenvolveu e espero conhecê-lo para melhor ter informação daquilo que eu pretendo para a minha imagem. Estou pronto para conhecer o Dr. Sinek e estou ansioso por lhe dar um cumprimento. estou tão ansioso para saber se tornando各- Estamos acontecendo a terulture nos informações em límp что s quên Tchau, tchau. 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 Tchau.